O ato visou essencialmente demonstrar a solidariedade do partido para com as mulheres queimadas há 40 anos na localidade da Jamba, antigo bastião da Unita. Ao intervir na cerimónia, a presidente do Partido Humanista de Angola, Bela Malaquias, disse que o respeito pelos mortos é um dever fundamental e condição prévia para paz e reconciliação. O que é que nós queremos é que o pedido de perdão dos perpretadores expresse o sentimento de remorso, de arrependimento e haja a capacidade para abraçar ou acolher as vítimas. Haja esta capacidade, porque o plano emocional e psicológico, as feridas são profundas. De acordo ainda com Bela Malaquias, pretendeu-se igualmente com a homenagem reconstruir as relações quebradas e encontrar formas que permitam aos indivíduos e às comunidades viver em harmonia e irmandade. Passados os 40 anos, estamos agora a assistir a uma vitória, que é a vitória da verdade sobre a mentira. É a vitória da verdade sobre a indiferença. É a vitória da verdade pela memória histórica. E neste particular memória histórica, nós entramos naquilo a que nós chamamos conceptualmente de justiça de transição ou justiça transicional. Isto, na linguagem jurídica, refere-se àquelas medidas que, regra geral, são tomadas nos períodos pós-conflito. O governo angolano tem em curso um plano de reconciliação em memória às vítimas de conflitos políticos que prevê, entre outras questões, a emissão de certidões de óbito e a construção de um memorial para todas as vítimas dos conflitos políticos registados no país. Foi criada a Comissão para a Implementação do Plano de Reconciliação em Memória às Vítimas de Conflitos Políticos, a CIVICOP, em 2019, por orientação do Presidente da República, João Lourenço. A mesma tem por objetivo elaborar um plano geral de homenagem às vítimas dos conflitos políticos que ocorreram em Angola entre 11 de novembro de 1975 e 4 de abril de 2002.